Bom dia, bom dia meu amigo Pingo, estamos começando mais uma Voz da Cidadania, hoje falando sobre reconhecimento de filiação. E nós vamos logo, sem mais delongas, Pingo, em relação às perguntas que os nossos ouvintes mandaram. A primeira é, doutor Franklin, como pode ocorrer o reconhecimento de filhos? Bom, se os pais não forem casados, o reconhecimento poderá ocorrer de forma voluntária, conjunta ou separadamente, ou mediante ação de investigação de paternidade. Meu amigo, você que teve um relacionamento com uma mulher e nasceu uma criança, é muito importante você fazer o reconhecimento dessa paternidade. Porque às vezes, a gente não sabe o dia de amanhã. Aquela criança pode ser, no futuro, o teu sustento, o teu apoio. Uma criança, um filho é sempre muito importante. Você pode comparecer ao Ministério Público. Nós aqui, Pingo, nós atendemos muitas pessoas que vêm aqui na promotoria e querem fazer o reconhecimento. A gente faz através de um documento chamado Reconhecimento Voluntário de Paternidade. Muitos questionam se realmente aquela criança é filha. O Ministério Público tem condições de fazer o exame de DNA. E mesmo com tudo isso, tendo o exame, ele tendo feito esse pedido, em algumas situações nós somos obrigados a entrar com uma ação de investigação de paternidade para justamente apurar se aquele cidadão é filho daquele pai ou daquela mãe. Aí a pessoa me pergunta, quais as formas de reconhecimento voluntário da paternidade biológica? Primeira forma, Pingo, é o registro de nascimento. Você que teve um filho, você deve imediatamente após o nascimento levar para registrar essa criança no cartório de registro civil. Isso vai lhe dar vários benefícios, vai dar para a criança vários direitos e inclusive ela vai precisar de documentos para poder se matricular, para receber, por exemplo, o Bolsa Família. Mas eu também posso fazer esse reconhecimento por escritura pública ou escrito particular. A escritura pública, vocês vão perguntar, mas Dr. Franco, a escritura pública é cara. Mas o escrito particular ou o documento que ele vem aqui na promotoria e reconhece perante o promotor, confirma a reconhecida, vale como reconhecimento de filiação. Claro, em algumas situações ele deixa por testamento, reconhecendo que aquela criança é filha dele, para que ele tenha os direitos na herança e também por manifestação expressa perante o juiz. Eu posso ter aí um cidadão que vai perante o juiz e diz expressamente que aquele cidadão é filho dele. Aí nós temos a seguinte pergunta, Pingo, qual é e o que é a filiação sócio-afetiva? Filiação sócio-afetiva é aquela que não decorre dos laços biológicos, mas sim de laços afetivos em que se observa o exercício das funções paterna ou materna. É aquele caso, Pingo, do cidadão que se casou com uma mulher, ele é muito apaixonado por essa mulher, e essa mulher já tinha um filho de um outro relacionamento. Mas ele então cria esta criança, ele tem amor por essa criança. E com esse amor que ele sente, ele quer ser pai dessa criança. Mas Dr. Franklin, ele não é o pai biológico dessa criança, mas ele é o pai sócio-afetivo, porque pai é quem cria e ele pode pleitear a filiação sócio-afetiva. E o que significa isso, Pingo? Embora ele não seja o pai biológico, ele vai, se reconhecida a filiação sócio-afetiva, ser o pai daquela criança para todos os efeitos legais. É como se ele estivesse adotando aquela criança. A adoção também vai transformar aquela criança em filho daquela pessoa que está adotando. Nós vamos ter oportunidade de falar de adoção num outro programa. Para terminar o nosso programa de hoje, aí eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta aí do estúdio, eu vou responder a seguinte pergunta aqui. Quais as formas de reconhecimento da filiação sócio-afetiva? Bom, essa filiação sócio-afetiva pode resultar de decisão judicial após o regular processo, em que, claro, vai ser dada a oportunidade, vai ser chamado o pai biológico para dizer, olha, o cidadão está pleiteando aqui a filiação do teu filho biológico, ele que cria, por reconhecimento voluntário de paternidade ou maternidade, tanto pode ser o reconhecimento sócio-afetivo do pai em relação ao filho dela, quanto da mãe em relação ao filho dele. E ela vai ser mãe, mesmo não sendo mãe biológica. Então, esse reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade, ele é processado perante o oficial de registro civil de pessoas naturais, que não necessita ser o cartório onde o assento de nascimento do filho sócio-afetivo foi realizado. Eu posso ter, por exemplo, uma certidão de nascimento que foi feita em São Sebastião da Boa Vista, mas o reconhecimento sócio-afetivo pode ser feito em Belém, por exemplo. Agora, doutor, existe alguma forma que o Ministério Público caminhar para os órgãos, por exemplo, para a comunidade, fazendo com que aquele cidadão, aquela cidadã, possa fazer esse teste, por exemplo, tem uma pessoa que eu quero, porque eu quero resolver a situação, ou porque eu quero dar atenção, mas ela não quer. Qual é a forma de a gente fazer isso? Bom, primeiramente, a gente chama, amigavelmente, a pessoa aqui na promotoria, manda uma notificação. Entendi. E aí, a pessoa vem aqui, ela tenta ser convencida de fazer o reconhecimento daquela criança. Às vezes, o cidadão diz, ah, mas eu não, eu não, eu não sou o pai dessa criança, eu tenho dúvida, eu quero fazer o exame de DNA. aí o Ministério Público tem um convênio com as instituições, a universidade, né, e ele manda fazer o DNA. Aí, se o cara, mesmo com o exame de DNA, comprovando que ele é o pai, ele não quer reconhecer essa criança, aí nós entramos com a investigação de paternidade, né, a ação de investigação de paternidade. Quero dizer que, ultimamente, até, Pingo, a gente tem conseguido, amigavelmente, reconhecer as crianças aqui. Eu tive uma situação alguns meses atrás de uma mocinha, que ela é até daí de Boa Vista, e ela tinha, teve a criança, não, o pai não reconheceu, o pai não estava dando pensão, o pai não estava ajudando, e aí nós chamamos aqui. E aí ele veio, num primeiro momento, ele não queria reconhecer, mas depois que ele viu a criança, que era uma menina bonitinha, inclusive, a cara dele, aí eu disse, olha, meu amigo, não tem como tu negar, é a tua cara. Aí ele até ficou com os olhos marejados, começou até a chorar, que viu realmente que a menina era filha, né, sentiu assim, imediatamente, aquele amor paterno, e disse, não, doutor, não precisa fazer o DNA, ela realmente é minha filha. E reconheceu, e aí nós fizemos, aqui mesmo, um acordo de pagamento de pensão alimentícia, e até onde eu sei, ele está pagando realmente, está feliz, está tendo o direito de visita dessa criança, e está tudo indo muito bem. Então, o que a gente quer, não é a briga, não é o litígio, né, é realmente a gente tentar conciliar as partes. Não é isso, meu amigo? Com certeza. É melhor um mau acordo do que uma boa briga, né, não é verdade? Eu queria aqui, dizer que... É, sim. É, eu queria também dizer, que a dona Bena, né, estava com 87 anos, já apresentava vários problemas de saúde, nós que somos os familiares, sempre queremos que ela fique um pouco mais com a gente, mas é um pouco, talvez, de egoísmo da nossa parte, querer que uma pessoa permaneça, se essa pessoa está sofrendo muito, né, então, às vezes, a morte é um descanso, ela vinha sofrendo com vários problemas de saúde, a gente sente, e transmite a todos os familiares da dona Bena, que Deus a tenha em um bom lugar, esse sentimento de pesar pelo falecimento dela, pelo amor que todos nós tínhamos por ela, uma mulher trabalhadora, uma mulher que criou os filhos, um exemplo de luta e atendimento às pessoas, né, sempre muito carinhosa, muito prestativa com os netos, com os filhos, e nosso sentimento de pesar a todos os familiares, e que Deus a tenha em um muito bom lugar. Sexta-feira da semana que vem, nós vamos continuar com o reconhecimento de paternidade, com quais os requisitos para o reconhecimento voluntário da paternidade, que já me mandou mensagem para mim aqui, daqui a pouco eu vou formalizar, vou lhe mandar essa pergunta para a gente poder discutir na terceira equipe. Outras questões aqui, olha, quais os casos em que o reconhecimento da paternidade ou maternidade sócio-afetiva deverá ser realizado, como eu registro, com o registro da paternidade ou maternidade sócio-afetiva no assento de nascimento indicado o filho, permanece os nomes dos pais biológicos ou deverão ser retirados? São perguntas que a gente vai responder no próximo programa A Voz da Cidadania. Não é isso, Pingo? Grande abraço, meu amigo. Um bom final de semana. Tudo de bom. Valeu, valeu. Deus abençoe. Valeu.